Bom dia a todos. Estou muito feliz, é um prazer estar aqui nessa festa. Parabéns à Regional do Rio de Janeiro pelos 25 anos de prestígio e sucesso. Eu vou, diante de tanta evolução tecnológica, vou tentar voltar um pouquinho ao passado. Será que ainda a gente pode fazer uma enderectomia femoropoplite? É um desafio falar disso, eu acho. Claro, desde que ela foi pela primeira vez feita por Cílio dos Santos, por algum tempo ela foi a primeira opção até o advento dos enxertos arteriais. Era a primeira opção. A partir de 1980, ela passou a ser uma alternativa às próteses quando havia infecção importante. E hoje, praticamente, não é mais indicada como procedimento primário. Mas eu tenho a impressão que não é bem assim. Por quê? Os aspectos favoráveis da enderectomia. Existe um plano de clivagem histológico, sim, muito importante, bem definido entre a membrana limitante elástica externa e a muscular, como nós podemos ver aí. O que está em escuro na técnica de Welhoff é a membrana limitante elástica externa nesses cortes. E esse plano é preciso, é fácil de ser achado. E o que resta, que seria a membrana limitante elástica e a adventícia, é um material bastante resistente como substituto arterial. E o fato também da arteriosclerose não acometer a membrana limitante elástica externa em geral. É claro, uma situação desse tipo é de situação ideal para se indicar uma enderectomia, uma lesão bastante localizada. Mas ninguém vai fazer isso hoje, quando é muito fácil também se colocar um estente nesta lesão. Ninguém vai fazer uma incisão na coxa, muito provavelmente, não sei que ele não saiba fazer o método. Situações desse tipo, lesões segmentares, femurais, obviamente a técnica do estente é a técnica hoje de escolha. No entanto, uma situação como essa, eu acho que até o doutor Marcelo Ferreira, que está aqui presente, ele concordaria comigo que uma enginotomia para retirar uma placa que está na transição, dentro da femoral comum, praticamente, pertinho da profunda, e que provocou a embolização distal, é muito mais fácil se fazer uma enginotomia, remover essa placa a céu aberto, como vocês podem ver aí, do que, obviamente, fazer um crossover e colocar um estente numa posição, numa dobra perto da artéria femoral profunda. Ou situação como essa aqui, de uma placa típica, bem na linha articular do joelho, e que o acesso posterior, como ainda a terectomia, é uma situação favorável para se fazer. Colocar um estente nessa dobra, ainda a tecnologia não nos deu recursos, é uma possibilidade. Então, nós devemos estar sempre atentos à possibilidade de se fazer essa técnica, que eu acho que ainda não foi sepultada, definitivamente. Quando se fala isquemia crítica e oclusões extensas, também a cirurgia aberta não foi sepultada. Por quê? O Basel mostrou exatamente isso, que a cirurgia aberta, se você tem um bom substituto, a cirurgia aberta é uma opção boa, ainda, aos tratamentos endovasculares. E, principalmente, esse estudo, que é o estudo randomizado, o maior estudo comparativo, mostra que há uma menor taxa de mortalidade de longo prazo dos pacientes em que se optou, como primeira opção, pela cirurgia aberta. Ou seja, os pacientes morrem menos. E é estatisticamente significativo, como vocês podem ver aí. Há uma menor taxa de mortalidade, uma maior sobrevida dos pacientes operados. Então, operados abertos. Agora, existem situações como essas, em que nós não temos substituto arterial, uma gangrena com infecção, em que o material autógeno deve ser utilizado. Pode ser utilizado. A técnica de endoterectomia por inversão. Os enxertos mistos. Esse é um exemplo de utilização. Um paciente que tinha feito uma cirurgia de ponte de coronária, não tinha essa fena daquele membro, e que a artéria pode ser dissecada, invertida, e se complementar com um pequeno segmento de veia restante. A técnica pode ser feita ex vivo, se retirar a femoral superficial também, e se compor com o segmento de veia. E numa situação como essa também, eu não poderia utilizar uma técnica endovascular. O paciente com enxerto aorto bifemoral, com pseudaneurisma femoral direito, uma obstrução segmentar da artéria, uma extensa da artéria femoral superficial, onde nós optamos por ressecar o pseudaneurisma, como vocês veem, a prótese, a ressecção do pseudaneurisma no canto à esquerda, e a composição artéria e veia para uma derivação femoropoplítia, totalmente autógena. Isso é útil e isso deve ser utilizado, obviamente. E não pode esquecer dessas técnicas. Esse é o trabalho que coleta todos os pacientes operados na disciplina de cirurgia vascular da USP, de 1976 a 1997, 51 pacientes com intenção de se tratar, com 48 restaurações, 3 não puderam ser feitas por calcificação arterial, e a indicação de cirurgia, 98% isquemia crítica, em casos extremamente graves, o que o paciente não tinha veia. A técnica em situ, ex vivo, e aqui mostrando que nós fizemos em vários níveis a derivação, até a dorsal do pé, existe um caso com a dorsal do pé, e os resultados de 30 dias, 68% de bons resultados, pode parecer muito baixo esse resultado, muito ruim esse resultado, mas eram pacientes extremamente graves. O que é importante mostrar é que depois do primeiro mês, a restauração se mantinha relativamente estável. Então, o paciente que tinha que morrer ou perder a perna, perdia no primeiro mês. Em seguida, o paciente conseguia passar o primeiro mês, ele se mantinha relativamente estável. Observem a taxa de salvamento cumulativo após um mês, se manteve 60,5% até os 60 meses, até os 5 anos. Isso é extremamente importante. Quer dizer, uma vez, o paciente grave, ele oclui, ele perde a perna, ou ele morre nos primeiros 30 dias, mas o paciente que passa dessa fase, ele se beneficia da operação. A taxa de estabilidade em um ano, a partir de um mês, foi calculada. Observem que a estabilidade, na média, foi de 81,4%. E a estabilidade em um ano foi comparada também com as derivações fêmuro-tibiais, feitas, uma série feita pelo Dr. Maximano Albers. E a gente vê que a estabilidade, apesar dessa complexa cirurgia, a estabilidade nesses pacientes que passam o primeiro mês é semelhante. Conclusão que a enderterectomia ainda é útil nessas situações extremas, como nós podemos ver, quando não há veia disponível, isso pode ser utilizado e é um procedimento que deve ser mantido no arsenal. A gente deve sempre olhar, obviamente, para o futuro. A tecnologia atual, por exemplo, da aviação é fantástica. No entanto, a gente não pode esquecer o que o velho Electra fez, antes dos jatos aqui no Congonhas-Santos-Dumont, 500 mil pousos de depolagem sem um acidente e serviu muito bem, apesar de não ter a última tecnologia. Ele não vai voltar, obviamente, mas prestou grandes serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Calogero.